Mandei te amo, cê não respondeu, aí tem Depois liguei, não atendeu, qual foi, hein Não vem com esses assuntos de novo A gente resolveu lá atrás Cê fica jogando na cara As coisas que eu nem faço mais Eu sei que errei, te magoei Mas eu mudei Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Portal do Arrocha Mandei te amo, cê não respondeu, aí tem Depois liguei, não atendeu, qual foi, hein Não vem com esses assuntos de novo A gente resolveu lá atrás Cê fica jogando na cara As coisas que eu nem faço mais Eu sei que errei, te magoei Mas eu mudei Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre É pra sempre o nosso amor não aceita a despedida Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida É o que é Vigione Falando de amor O melhor do repertório Portal do Arrocha Sabe quando a gente terminar um relacionamento Sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade de Samuel Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já correi em batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho o moro incompatível Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a aima tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já correi em batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho o moro incompatível Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Bab TV Bab TV Tab TV Bab TV Nossa, eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o canto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar, pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez, sou eu Eu tô indo embora por nós dois, sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez, sou eu Portal do Arrocha Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar, eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o canto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar, pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez, sou eu Eu tô indo embora por nós dois, sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez, sou eu Me perdoa, mas não vou voltar, pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez, sou eu Eu tô indo embora por nós dois, sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez, sou eu Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Eu preciso aprender Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha tua Tuas Com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Porto O portal do arroba Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado E não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha tua Tuas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha tua Tuas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Eu não te trocaria nunca Tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu o amor nascer E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração e nunca mais vou errar Comer com você Quero o prazer de amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comer com você Quero o prazer de amar É tempo de aprender É tempo de aprender E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração e nunca mais vou errar Comer com você Quero o prazer de amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comer com você Quero o prazer de amar É tempo de aprender Portal do Arrocha Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta De cê ter mentido Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Todo sofrimento tem dois lados Um lado que bebe E o que faz beber Pra quem tá de fora É muito fácil Ninguém sabe o estrago Só quem passou pra saber Não sou o primeiro E serei o último verbo da terra Só tô curando um coração Que tá em guerra Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá Mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá Mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Todo sofrimento tem dois lados Um lado que bebe Um lado que bebe E o que faz beber Pra quem tá de fora É muito fácil Ninguém sabe o estrago Ninguém sabe o estrago Só quem passou pra saber Não sou o primeiro Nem serei o último verbo da terra Só tô curando um coração Que tá em guerra Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá Mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Eu tô virando uma ratinha por segundo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá Mas eu não mudo Tô de frente pro bar E de costas pro mundo Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você quem fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo? Foi porque você falou Não volto Já tentei Mas tá difícil Requer É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo Quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo Quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo Quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo Quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho E eu volto no estalar de dedos Tá vendo essa lágrima aqui, foi você quem fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo, foi porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil reguei É tomba atrás de tombo, sem você, sem você Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Que congela meu orgulho e eu volto no estalar de dedos Tô mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Que já era Que já era A gente terminou já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quente calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar E depois recair Calculista Demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista Demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Calculista Demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista Demais Fui lá duas vezes Pis amor com ela e deixei meu blusão pra trás A gente terminou já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quente calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar E depois recair Calculista Demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista Demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Calculista Demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista Demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Amanhã vou lá esquecer mais Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Aonde você tá no mar Me manda aqui Que eu vato aí Te abraço e te encho de beijo Te canto a rocha seta neve Eu joguei no ex e fiquei rodando em círculos Era como se você estivesse aqui comigo Coloquei seu endereço mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai pro Brasil ou Japão Cada vez que você manda sua localização Vai tá no meu coração Coloquei seu endereço mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai pro Brasil ou Japão Cada vez que você mandar sua localização Vai tá no meu coração Eu joguei no ex e fiquei rodando em círculos Era como se você estivesse aqui comigo Coloquei seu endereço mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber pra minha ficha cair Eu demorei pra perceber pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai pro Brasil ou Japão Cada vez que você mandar sua localização Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Coloquei seu endereço mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai pro Brasil ou Japão Cada vez que você mandar sua localização Vai tá no meu coração O melhor do repertório O melhor do repertório O melhor do repertório, bebê Essas aqui não pode faltar não Bora Max, Max gosta Diz meu pica-mudo, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso do mundo particular Só luz de gritar, só luz de gritar não vão me constar Uh, eu quero você comer Uh, eu quero você comer, eu quero 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 Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do seu quebrinho, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor